Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Barabara, bará, berê, berê, berê Barabara, bará, berê, berê, berê Barabara, bará, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer assim, ó! Barabara, bará, berê, berê, berê Barabara, bará, berê, berê, berê Barabara, bará, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer assim, ó! Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, bará, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês, vai! Barabara, barabara Barabara, barabara Assim, ó! Barabara, barabara Barabara, barabara Barabara, barabara Barabara, barabara É Alex Ferrari fazendo barabere Barabara, barabara Barabara, barabara É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabarabara, berê 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 Barabarabara, berê 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 berê